O município de Itatira deu início na noite desta quinta-feira, dia 28, a abertura dos Jogos Municipais. Serão três dias de competições, 28, 29 e 30, onde participarão escolas municipais e estaduais. Declaro aberto os Jogos Escolares da Juventude de Itatira no ano de 2022. Eu estou aqui com as atletas que representam a Escola Nazaré Guerra. Converso agora com a Samara Matheus. Samara, qual a expectativa de representar a escola nos Jogos Escolares? Está sendo a melhor sensação por conta de, depois de dois anos de pandemia, a gente não poder ter participado dos Jogos Escolares. Esse daqui é meu segundo ano jogando os Jogos Escolares com as minhas amigas, que praticamente foram as únicas que restaram do nosso time. E assim, está sendo a melhor coisa da vida, aquela ansiedade para os Jogos amanhã, saber que estamos todos juntos novamente, sem máscara, graças a Deus. E você, Calaíno Pires, qual é a sua sensação? A minha sensação é uma sensação muito boa de estar representando a escola pela segunda vez. E, tipo assim, eu estou muito feliz porque a gente passou dois anos, né, em pandemia, sem ter Jogos Escolares. E eu estava realmente muito triste porque não estava acontecendo os Jogos. Mas esse ano, graças a Deus, deu tudo certo. Agora eu vou ouvir da Larissa Lecaça, ela tem a mesma opinião das meninas aqui. É uma sensação muito boa, né, de poder representar mais uma vez a nossa escola, que é o Nazaré Guerra. Eu espero que o nosso time dê o melhor e que possamos ganhar mais uma vez e podermos levar o Nuno do Nazaré Guerra para fora do município de Itatira. Então, quais são as modalidades que irão fazer parte desta competição? Tiago, boa noite a todos. Nós teremos futsal, de 15 a 17, masculino e feminino. Futsal, de 12 a 14 anos, masculino e feminino. Vôleibol, 12 a 14 anos, masculino e feminino. Vôleibol, de 15 a 17 anos, masculino e feminino. Vôleibol, xadrez, tênis de mesa. Essas são as modalidades dos Jogos Escolares de Itatira, versão 2022. São os primeiros jogos pós-pandemia. Nós fizemos o convite, foi estendido a todas as escolas, mas nós estamos com um número mínimo de atletas por participação por cada uma das escolas. Porque nós deixamos de fora o atletismo. Tínhamos muito pouco tempo para realizar esse jogo, nós tínhamos que realizar. Infelizmente, o atletismo, natação e outras modalidades mais, como o handball, nós não vamos levar. Nós vamos classificar aqueles adeptos que participam por suas escolas já para a fase macro-regional. Futsal, você tem mais ou menos uma ideia de quantos atletas irão participar deste evento, desta competição? Nós temos mais de 400 atletas participando nas modalidades, tanto masculino como feminino. E envolvido em todos, com professores, nós temos 26 professores e diretores também envolvidos diretamente com esses jogos. Além de nós que fazemos a secretaria, eu, professor Francinaldo, além dos árbitros e educadores físicos do município, queremos fazer desses jogos um grande, uma grande ferramenta para que seja, a partir desses jogos, nós teremos uma ferramenta excepcional para a formação dos jovens do município de Itatira. Porque você sabe que esses jovens são o nosso futuro. Aqui nós temos os futuros médicos, futuros cobertores, futuros advogados dentro dos jogos. Esporte e educação têm sempre que caminhar junto. Um não pode caminhar separado um do outro. E pensando nesses princípios, nós queremos unir a educação com o futebol. Para que no futuro, bem próximo, com a sociedade, cada dia mais exigente, nós teremos grandes cidadãos para a nossa sociedade. Para nós, primeiramente, é uma satisfação poder participar desses jogos. Por dois anos, isso nos dá um arrepio, né? Chegar nesse momento, ver esses alunos hoje aqui, tudo na quadra, se preparando para jogar. O esporte é muito importante. O esporte é muito importante. A educação, ela prepara a mente, prepara o aprendizado, traz o conhecimento. Mas o esporte prepara o físico, prepara a moral da pessoa, prepara a pessoa para ganhar, para perder. Enfim, ela completa a educação. Então, é muito importante realizarmos esses jogos. Estivemos aí dois anos sem ter os jogos, sem realizar os jogos. Estamos voltando, graças a Deus, estamos voltando, podendo de novo nos encontrar aqui na quadra, ver esses alunos aqui, esses atletas aqui animados, alegres para participar desses jogos. E, para nós, é satisfação. A gente só tem que enaltecer a gestão municipal, que deu total apoio aos jogos, né? Vem dando total apoio à realização dos jogos, nas escolas, aos professores, aos preparadores, aos atletas. Que nós possamos ter aqui excelentes jogos, né? Que nós possamos ter aqui boas partidas e que os alunos possam se dedicar, os atletas possam se dedicar e possam vencer o melhor. O bom dos jogos escolares é que tem até torcidas organizadas. Vamos ouvir aqui o grifo de guerra dessa torcida aqui. Quem são vocês? Quem são vocês? Não escutei! Quem são vocês? Não escutei! Sou o colegas! Eu converso agora com o Pedro, ele que faz parte da torcida organizada. Pedro, qual é a satisfação de estar aqui do lado de fora, torcendo pelos colegas de escola? Assim, é muito bom saber que a gente daqui de fora tem uma grande influência psicológica com o Exidente Quadra. Até mesmo porque muda na hora do jogo, altera o resultado. Porque ao a gente incentivar eles aqui, eles fazem a diferença do Exidente Quadra e fazem a nossa alegria. E aí E aí Obrigado.